Sejam bem-vindos, Leoninos, aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui para saber como será essa primeira quinzena aí no amor. Primeira quinzena de julho para vocês, Leoninos. Muita energia positiva, que os arsos sempre dão as boas notícias para vocês. Primeira semana, segunda semana de julho, essa é a carta do homem e a carta da lua. Carta do homem aí, né? Nessa primeira semana de julho para vocês, no amor, Leoninos. Favorece principalmente aos homens do signo de leão. Principalmente os solteiros aí, né? Normalmente muita sedução, muitos sedutores. Pode pintar pretendentes na vida de vocês aí, viu? Segunda semana aqui de julho, no amor para vocês, Leoninos. A carta da lua vai falar principalmente para vocês em relacionamento. Ela fala assim, coisas ocultas irão ser reveladas. Boas ou ruins, mas geralmente são coisas boas. Coisas que tendem a amadurecer mais o casal em relação a incertezas e segurança. Assuntos que vão ser colocados em pratos limpos, mas que vocês vão amadurecer mais a confiança e o amor de vocês, viu? Trabalho, muita energia positiva. Primeira, segunda semana, saiu a carta aqui do caixão e a carta da mulher. Carta do caixão aqui nessa primeira semana na área do trabalho, Leoninos. Ela fala de renascimento, renovação de ciclo. Então, para você que está desempregado aí, possa estar recebendo proposta de emprego aí, viu? E você tendo sucesso na sessão de trabalho nessa primeira semana de julho, viu, Leoninos. Segunda semana aqui, a carta da mulher favorece as mulheres do ciclo de leão na área do trabalho. É um momento que vocês estão muito, né, empreendedoras, né? É um momento que está projetando muito. E em relação ao mesmo projeto que você estava há muito tempo correndo atrás, possa estar você colhendo fruto aqui essa segunda semana de julho. Então, entrando dinheiro para vocês aí, viu? Saúde positiva, Leoninos. Primeira semana, segunda semana, essa carta aqui do jardim e a carta para vocês da cruz. Duas cartas excelentes falando da saúde para vocês, Leoninos. Terceira, primeira semana aqui de julho, né, saiu a carta do jardim. Ela fala luz, proteção divina, momento de paz, de alegria. Você está rodeado de pessoas amigas, então a sua energia, a sua alma está muito energizada, que também radia para o corpo, né? Tanto que na segunda semana aqui de julho, na saúde, essa é a carta da cruz. Ela remete à vitória, conquista, à vista. Então, é um momento que você está com muita disposição e está se cuidando bem também, viu? Segunda quinzena de julho, no amor para vocês, Leoninos. Muita energia positiva, que os aços sempre tragam as boas notícias para vocês. Terceira, quarta semana. Saiu a carta do cavaleiro e a carta para vocês dos pássaros. Terceira semana aqui no Amor, Leoninos, saiu a carta do mensageiro, né? Então, para os solteiros, pode estar pintando alguém especial na vida de vocês. Tanto aqui, ó, tanto aqui na terceira semana, como na quarta semana, a carta dos pássaros fala isso também, viu? Para o casal também, vamos fazer novidade aí para vocês, né? É uma semana de multicomunicação e pode estar pintando novidade na vida em relação ao projeto e sonho do casal de vocês, Leoninos. E aqui na quarta semana, a carta dos pássaros é uma semana muito comunicativa, muito feliz, estão rodeados de pessoas amigas e parentes. Então, a energia está boa também aí do casal, viu? Trabalho, energia positiva. Terceira, quarta semana, os leoninos, saiu a carta da torre e a carta da casa. Terceira semana aqui de julho, né, Leoninos, lá do trabalho, a carta da torre que remete à reclusão, né? Talvez você seja desempregado e está um pouco animado, mas ela fala também de aprendizado. Esse é o momento que você está estudando, vai estudando, não desista até. Vai estudando, se preparando, porque quando chegar o momento certo, você terá sucesso na sessão de trabalho, viu? Quarta semana aqui de julho, né, saiu a carta da casa. Ela representa aí para os leoninos, tanto para vocês que estão trabalhando aí, momento de estabilidade, muita disposição no seu trabalho, né? E para quem está desempregado também, já pode até surgir a oportunidade para você de emprego aqui, viu? Uma área que vocês gostam muito de atuar, viu? Saúde. A energia positiva, Leoninos. Terceira, quarta semana. Sua carta aqui para vocês do sol e a carta da cobra. Bom, é uma semana aí para vocês da União da Saúde. Muita energia, muita saúde e vitalidade. A carta do sol aqui na terceira semana de julho. Fala de vitalidade, energia, recuperação. Então, sua energia, sua força voltando a toda. Muito brilho aí na sua saúde e seu espírito. E aqui também na quarta semana, né? Você está com muita força, muita energia. A carta da cobra entrou na pedra elétrica com pessoas próximas tentando afetar essa energia de vocês. Mas o importante é que vocês estão com muita força, muita saúde. Vão tirar isso de letra, viu? Feliz 2020.